E o vereador Wagner Tenório, o Silverado, ele foi reeleito vereador para o terceiro mandato. Ele foi o terceiro vereador mais votado nas eleições deste ano. Eu conversei com o vereador para falar também sobre a sua reeleição. Acompanhe. Olha, Ana, eu falo que a gente tem um serviço prestado, né? A gente tem serviço prestado à população trilagoense. O resultado veio, tá aí. Fomos bem votados, graças a Deus. Estou muito feliz. Agradecer a Deus primeiramente, né, por esse mandato, que esse mandato não é meu. E sim da população que nos colocou aqui novamente. Eu disse na tribuna que eu tive 887 votos na primeira eleição. Na segunda eleição tivemos 1.048. E na terceira eleição agora tivemos 1.572. Então isso é um sinal de credibilidade, né? Ana, a política hoje, a gente tem que ser bem sincero. Todos os cantos da cidade que eu passei, em reuniões, em vários amigos, foi muito bem claro. A gente tem que ter respeito. Talvez, Ana Cristina, eu não posso concordar com você, mas o mínimo que eu tenho que ter com você é respeito. E da mesma forma é a política. As pessoas têm que aprender a respeitar as pessoas. Parar de chegar em época de eleição, promessa em cima de promessa. Até porque o vereador, ele não faz, ele não executa, o nome já fala, executivo. Quem executa é a prefeitura municipal. Quem executa é o prefeito, o Ângelo Guerreiro. Então ele tem que ser verdadeiro. Em todos os lugares que eu fui, se o vereador prometer, fala, chama de mentiroso. Não pode fazer isso, Ana. Quando se fala em política, você vai fazer reunião, alguma coisa? Não pra mim, claro. As pessoas falam, vixe, mais um. É assim que funciona. Mas sabe por conta do que as pessoas falam isso? Porque eles estão cansados de ser enganadas, sabe? Promessa em cima de promessa. Pode deixar que eu vou resolver. Deixa comigo que eu te retorne, nada disso acontece. Então a gente tem que ter respeito com as pessoas. Muitas pessoas estão saturadas de política. Política não, de políticos. Falei, disse hoje, trouxe a minha mãe aqui, dei um desabafo, sabe? Fui muito esmagada nessa eleição. Então, sabe? Pessoas tentando degreir a minha imagem. Mas eu fiquei calado, aguentei. Tava falando pro meu amigo, meu colega Bazé, também foi criticado. Mas dos 166 candados, só apontaram pra mim. Mas eu falo que prego que se destaca, martelada nele. Por que você acredita que você foi perseguido? Foi perseguido. Fizeram vídeo, montaram os vídeos, fake news, soltando a imagem minha, a imagem da minha namorada. Só faltou chamar eu de bandido, uma coisa que eu não sou. Eu fico chateado, sabe por conta do que, Ana? Eu tenho família atrás de mim. Eu tenho amigos, Ana, atrás de mim. Eu tenho apoiadores atrás de mim. Isso machuca. Sabe por conta que machuca, Ana? Por que você não deve? Se você devesse, você não tava ligando. Então machuca. Mas o que eu falo, Ana Cristina, olhando dentro dos seus olhos agora, aquele que cuide de mim não dorme, que é Deus. Então eu tive a sabedoria de aguentar calado, aguentei. Hoje foi o desabafo. Mas em momento algum, Ana Cristina, eu tenho vergonha de ser político. Eu bato no peito e falo, eu tenho orgulho. Porque eu tenho mãe, eu tenho filho, eu tenho namorada, eu tenho amigos. E eu tenho endereço fixo em Três Lagoas. Eu não tô com mala nas costas. Eu tenho CPF. E eu continuo falando, a pessoa que fez isso comigo, eu desejo tudo de bom pra ela. Eu não tenho maldade com ninguém. Deus respondeu por mim. A população respondeu por mim. Os meus 1.572 votos, que não é meu, é nosso. Você acredita que o apoio do prefeito, do Ângelo Guerreiro, a sua pessoa, te ajudou muito também? Claro, sem sombra de dúvida. O Guerreiro não só apoiou o Silveirado, não. O Guerreiro apoiou vários candidatos a vereadores, até porque é injusto. Porque teve vários vereadores aqui que ajudou a aprovar o orçamento do município. Várias emendas. Na verdade, é isso aí, não adianta falar que foi o vereador porque o prefeito é consideração do país. Não, não tem nada a ver, não. Eu tenho uma história com o Guerreiro. A história tem que ser contada, entendeu? E as pessoas não podem concordar, mas tem que respeitar. É o mínimo. Então, o Guerreiro não colocou a mão no meu ombro, não. Colocou, deu o apoio, sim. Como todos os vereadores teve o apoio, todos os candidatos teve o apoio. Isso é natural. Isso é natural. Então, a gente tem que concordar, Ana Cristina. Mas eu tô muito feliz. Eu estou com a alma lavada, graças a Deus. E os vídeos que percorreram aí, tem Polícia Federal aí. Eu ia na Polícia Federal fazer um vídeo lá e falar o que eu tô propondo. Porque, sabe por quê? Eu não devo nada pra ninguém. Eu tô tranquilo, tô calma, limpa. Graças a meu bom Deus. Agora, em relação à presidência da Câmara, você pretende concorrer? Está preparado para ser presidente da Câmara ou não? Ô Ana, eu acho que todo mundo tem uma missão. Eu falo que todo mundo tem uma missão. Como você tem, você na sua oratória, você no seu discernimento, uma pessoa incrível, que toda a vida oferece pra você. Então, nós temos missão. Se for pra mim ser presidente da Câmara, eu tô pronto e preparado pra trabalhar. Não pra mim, pro povo de Tres Lagos. É assim que funciona, né? Todo mundo passou vários candidatos aqui. Tem muita gente que quer. Você quer ser presidente? Se tiver, se for pra ser isso, se tiver o apoio dos outros candidatos, tô pronto pra trabalhar. Sem problema. Não é verdade? Muitos se circularam aí que eu ia ser o presidente da Câmara, não é verdade? Você já ouviu isso também. Muitos ouviram. Mas pra mim ser presidente antes da eleição, eu tenho que ganhar a primeira eleição. Tinha gente aí já circulando. Então, vamos ser natural, vamos deixar as coisas acontecerem. Acabamos de ganhar a eleição, vamos deixar as coisas acontecerem. Mas eu tô preparado pra trabalhar pra Tres Lagos, sem medo de errar.